Fala galera, Honda HR-V marcando presença na cartoz. Nesse carro nós fizemos a instalação do LED farol de neblina, LED na lanterna, farol alto e baixo. Fizemos também a instalação do LED aqui nos quatro pés, parte dianteira e parte traseira. E também a instalação do subwoofer slim da JBL. JBL, vocês podem ver, o subwoofer ficou bem discretinho aqui. Esse carro, o step, está aqui na lateral porque ele tem GNV no lugar do step. Vocês podem ver, o subwoofer não ocupa espaço nenhum na mala. Subwoofer JBL slim tem um ganho de 100 RMS e o controle de grave através do botãozinho que a gente coloca aqui embaixo no painel. Esse botãozinho aqui embaixo, aqui na lateral. Quem tiver interesse com esse produto, chama no Instagram, chama no WhatsApp. Valeu galera, um abraço.